Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal nesta terça-feira. Lançado um novo tratamento para pessoas com HIV AIDS no sistema único de saúde. É com o medicamento Dolutegravir, um remédio eficaz e com menos efeitos adversos. Ele começará a ser usado no início de 2017 e deve atender a 100 mil pacientes já no primeiro ano. Ao adotar este remédio, o Brasil ainda vai gastar menos para oferecer o tratamento. É o que mostra a repórter Paola De Hort. O novo medicamento não vai ser eficaz apenas no tratamento, ele também vai custar menos. O Ministério da Saúde fez uma negociação com o laboratório que fornece os comprimidos e conseguiu abaixar 70% do preço. Com essa negociação, o orçamento do Ministério para compra de antirretrovirais, que é de 1 bilhão e 100 milhões de reais, não será alterado. A redução de 5 dólares e 10 para 1,50 é 70% de desconto no produto. Então, estamos com o menor preço do mundo, estamos utilizando a nossa vanguarda e a nossa capacidade de negociação para dar aos brasileiros mais qualidade de serviço, mais serviços com os recursos que dispomos. O ministro da Educação, Mendonça Filho, reforçou a importância dos professores para a educação brasileira. Ele divulgou um vídeo para desmentir boatos que circulam nas redes sociais. Eu tenho me deparado com mentiras e mentiras a respeito do encerramento de programas, de que a gente vai acabar com Mais Educação, que a gente ia acabar com o Brasil alfabetizado, e nada disso aconteceu, muito pelo contrário. Alguns programas nós até ampliamos, como é o caso do FIES, do Mais Educação, o ProUni, nesse ano. E as mentiras, infelizmente, continuam agora com frases atribuídas a mim ou a discussões aqui no MEC, dizendo que a gente estaria dizendo que os professores seriam privilegiados do ponto de vista de remuneração ou de regalias. Isso é tudo mentira e eu quero que vocês possam divulgar isso nas redes sociais, de uma rede que é manipulada por setores radicais, vinculados a alguns partidos que estão insatisfeitos com as mudanças que nós estamos promovendo no Ministério da Educação, que levarão em consideração justamente a valorização dos professores e o foco no bem-estar dos alunos. Daqui a pouco, o presidente Michel Temer participa da reunião do Conselho da Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX. Vamos ao vivo ao Palácio do Planalto, onde está o repórter Paulo Lassalve e tem as informações para a gente. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Zé Luiz. É a primeira reunião da CAMEX coordenada pelo presidente da República, Michel Temer. Além do presidente, fazem parte da CAMEX os seguintes ministros. Das relações exteriores, fazenda, casa civil, agricultura, indústria, comércio exterior, serviços e planejamento. E o secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. A CAMEX tem funções estratégicas, como, por exemplo, promover o comércio brasileiro no mundo, ampliar a participação do Brasil no comércio mundial e também estabelecer tarifas diferenciadas do imposto de importação em dois casos específicos. Quando um produto importado é imprescindível para a indústria nacional e aqui no Brasil não existe similares, a CAMEX pode reduzir o imposto de importação para este produto, já que ele é estratégico para a indústria nacional. A CAMEX também pode fazer o contrário. Quando um produto importado é vendido aqui no Brasil por um preço inferior dos produtos nacionais, dos produtos similares nacionais, a CAMEX pode aumentar o imposto de importação, caso verifique que ocorre uma distorção de mercado neste caso específico. É a chamada regra anti-dumping. Até a última quinta-feira, 22 de setembro, existiam na CAMEX 36 pedidos anti-dumping para serem analisados pela Câmara de Comércio Exterior. Essa é uma das novidades que podem sair aqui desta primeira reunião que vai ser coordenada pelo presidente da República, Michel Temer. Eu volto com você no estúdio, Zé Luiz. Obrigado, Paulo La Salva, pelas informações. Ao vivo, bom trabalho para você. Na segunda reportagem sobre a reforma da Previdência, nós vamos falar sobre a importância da medida para garantir uma aposentadoria a todos os brasileiros, já que o déficit no setor é alto e crescente. Segundo o governo, quem tem direito adquirido não será prejudicado, mas as novas regras são necessárias para dar sustentabilidade ao sistema previdenciário. O Brasil não é o único país que está discutindo reforma da Previdência. O envelhecimento da população ocorre em todo o mundo e o nosso é só mais um dos estados que estão sobrecarregados e estudam rever o sistema previdenciário. Uma pesquisa do IPEA sobre tempo de contribuição identificou 46 países que aumentaram ou estão estudando como aumentar a idade mínima para a aposentadoria. Mas tem um aspecto que faz do Brasil um país diferente. De acordo com o mesmo estudo que pesquisou 177 países, apenas 13, incluindo aí o Brasil, têm aposentadoria por tempo de contribuição. Segundo a professora de contabilidade pública, Diana Vaz de Lima, esse tipo de aposentadoria por tempo de contribuição pode comprometer a sustentabilidade do sistema. Esse caráter contributivo hoje não se sustenta justamente pela expectativa de vida que ele tem a cada ano e essa expectativa de vida vai aumentando a cada ano. Então, nesse aspecto, a conta passa a não fechar. Então, você tem mais pessoas entrando em benefício previdenciário e menos pessoas contribuindo, já que eu tenho menos pessoas nascendo. Quando nós falamos de previdência, nós não podemos pensar só no presente. Previdência é um processo de longo prazo. Nós temos de pensar no hoje e também no amanhã e no depois de amanhã. Nós não podemos permitir que a previdência, mesmo hoje, fosse, por exemplo, equilibrada, mas que daqui a 10 ou 15 ou 20 anos ela quebrasse. Porque isso significaria que os trabalhadores de hoje não poderiam se aposentar amanhã. Então, nós temos de resguardar os interesses dos que estão aposentados, dos que vão se aposentar nos próximos anos e também dos que vão se aposentar daqui a 20, 30 anos. O secretário de Previdência, Marcelo Caetano, explica que a aposentadoria de quem já tem direito adquirido não está em discussão. A gente divide a sociedade em três grupos. O primeiro grupo é o direito adquirido. O que eu quero dizer com isso? Aquelas pessoas que já estão aposentadas ou mesmo as não aposentadas, mas que já completaram as condições de acesso à aposentadoria, elas não vão mudar absolutamente nada para essas pessoas. Tem as pessoas mais jovens que aí vão se aplicar as regras novas, que não só é o que o governo vai propor, mas como a gente vive em um ambiente democrático, isso vai passar por negociação no Congresso. E no meio do caminho tem as regras de transição, ou seja, é um grupo de pessoas para os quais não vai se aplicar nem as regras novas, nem as regras antigas, alguma coisa no meio do caminho. Maria Deusalina é microempreendedora e se sente mais segura por saber que terá direito ao benefício quando se aposentar. Mais tarde, quando eu não puder mais trabalhar de jeito nenhum, ou precisar me encorrer, ter alguma doença, algum problema, e eu tenho como ficar segura. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Veja agora a reapresentação da entrevista exclusiva sobre o novo ensino médio no país. Uma boa tarde para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.